Salve, salve, aventureiros do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando no Mundo! Eu sou o Bruno, esse aqui é meu cachorro barão Esse carinha aqui, o cachorro do Tarciso Nós estamos na oficina dele Aqui, eu moro nessa Kombi Essa é a minha casa Eu moro com esse cachorro aqui Nessa Kombi, só que a gente está com problemas E essa foi a nossa primeira noite Na oficina Essa foi a primeira noite Na oficina Eu dormi na Kombi, é claro Já sabia que não ia dar pra terminar tudo Já vim meio programado pra dormir na oficina O calor do cão Já deu certo Dormi bem até E aí, cachorro Bom dia, barão E aí, cara? Acordamos aqui na oficina do Tarciso Olha a comida dele aí Olha aí, a Maria Olívia E aí, barão? Nossa casa, cara Tá no toco, meu irmão Tá no toco a nossa casinha aí, pô Já instalamos aqui os kits molões A gente deu uma revisada no freio, né, cachorro? Tá revisada no freio As pastilhas estão boas Mas vamos ter que trocar aqui os mangotes Os mangotes não Os reparo aqui do burrinho Os mangotes são novos, tá, pessoal? Tá aí, esse aí foi o kit molão Que nós instalamos Ele é bem legalzinho Parece ser bem reforçado Vamos ver na prática, né, barão? Cachorro não dá paz pra gente, meu? E aí, cachorro? Qual é, meu irmão? Ontem nós começamos a desmontar aqui, cara Pra também dar uma verificada Se tava bom aqui As lonas de freio Tá ali o reforço que a galera fez ali pra mim Foi incrível, valeu Soldaram aí Ficou bem top, galera E aí a gente já meio que começou a colocar aqui O suporte do molão, tá vendo? Ele vai aqui Tem uma outra peça que vai encaixada aqui embaixo Acho que vai ficar muito bom Vai ficar bem reforçado E não vai quebrar de novo A ideia é que não quebre de novo, né, barão? Tomara que não quebre de novo A gente vai ter que trocar o pino lá do eixo da direção Porque olha aí Começou a comer meu pneu por dentro de novo, ó Esse lado aqui Deixa eu dar até uma conferida aqui Esse lado aqui tá bom Tá vendo, galera? Tá bem firme Já ao lado de cá, ó Não podemos dizer o mesmo Tá vendo? Tá bem estouradão, ó Então nós vamos ter que trocar aqui Essa pecinha O Parcídio até já soltou aqui Porque ele já sabe que vai ter que trocar E eu acho que é isso, pô Batente é novo Porque nós trocamos toda essa sessão da suspensão Toda essa peça em São Paulo, né? Tá tudo novinho Tá tudo engraxadinho A gente vai reengraxar E é isso Acho que vai ficar muito bom, né, cachorrinho? Vai ficar muito bom, né, cara? Os serviços começaram cedo aqui A gente já começou a desmontar tudo, né, Marioli? Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí Já tiramos o amortecedor E aí? Os três também estão desmontados O Tarcísio lá E aí, Tarcísio? E aí? Tá tirando as homocinéticas aí, irmão? Tá, vamos tirar os dois semieixos Porque o semieixo aqui roubou muito tempo Sem coifa E estourou as duas homocinéticas Aí eu tinha um aí sobrando aí Um semieixo sobrando aí Que tá ali E eu vou botar outra homocinética boa Nova Pra V50 rodar mais uns 100 mil quilômetros Pelo menos Vai sim, meu irmão Tiramos ali os reparos do patão também A bucha Já pra preparar pra instalação Do kit molão Da parte de trás também É, meu Tá quase acabando Ou começando, né, Tarcísio? Tá começando Pode chegar no metade Tchau, tchau E aí Música Estamos na Autopeça, meu. É, tá sim. Deixar o rim aqui? Haha, eu vou deixar o rim aqui, pô. Nós temos bastante coisa para comprar, inclusive o escapamento da Kombi, que também está estourado. Então nós viemos nessa Autopeça daqui para comprar toda essa parada aí. Música Que está indo para a manutenção da Kombi. Peças, peças. 160 o escape. E aí tem várias outras peças, loninha de freio aí. Bastante coisa. Tá faltando um pino da direção aqui. Pretezinho. Falta peça aí ainda. E aí, povo. Tem um formigueiro na Kombi do Tarcísio, rapaz. Olha aí o tanto de formiga. Viajar com cachorro é para os fracos, rapaz. É de viagem é com formiga, rapaz. Viaja com a família de formiga, rapaz. Nós estamos no rolê aqui, ó. No rolê de Kombi. É, faz tempo que eu não dou um rolê de carona numa Kombi. Não sei nem o que é isso, meu. Então, olha. Uau, mas pensa no ladeirão que nós estamos subindo. Olha lá para baixo. Eita lasqueira. Ladeira, amigo. Rapaz do céu, olha aí, pô. Bom, uma pausa para tomar uma Coca-Cola. Eu pintei aqui, galera, ó. O suporte novo do facão. Esse aqui é novo, tá, pô. Aqui também, ó. Tambor de freio. Esse aqui é usado. Esse aqui é novo, pô. E aqui a capa dos facões, tá vendo? Pintei tudo de preto, da mesma cor. Tá bem de boa. Agora vou lavar aqui, ó. Eita! Eu e o Barão não estamos acostumados com isso. Olha lá o Barão como é que tá. E aí, Barão? Ou. Dá um salve para a galera, Barão. Diz que você tá cansado de oficina já, né, pai? Pô, tô lavando os amortecedores aqui, ó. Para deixar bem bonitinho também. Então, olha aí a situação deles. Sujo pra caramba. A ideia é, já que nós estamos mexendo na suspensão e no freio, deixar tudo com aparência pelo menos de novo. E tudo o mais novo possível também. Então, o que é velho tá sendo pintado. É, tá sendo limpo. E o que é novo vai ficar com aparência de novo também. Coifas e homocinéticas novas. Yes! Aí, povo, ó. Coifas e homocinéticas novas. A outra tá ali, ó. Já pintei também aqui os nossos amortecedores. Olha que bonitão que ficou. E aqui todas as outras peças também, ó. Essas daqui que aquecem, eu pintei com alta temperatura. E as que não aquecem, eu pintei com tinta normal. Então, vai ficar bem legal, né, ô Cachoro? E aí, Barão? Tu não aguenta mais oficina, né, meu velho? Tu não aguenta mais oficina, meu velho. Ah, Cachoro. E aí, Tarcísio, ontem eu passei a primeira noite na oficina, hein, bicho? Será que hoje eu vou ter que dormir aqui de novo, meu irmão? Ah, mano, eu não sei se é uma honra ou se é uma vergonha, entendeu? Mas tá adiantado. Tá adiantado o serviço aí, povo. Hoje vai dar certo. A ideia é ir pra uma cachoeira aí no final de semana e gravar pra vocês. Então, vai ser massa. Aí, povo, aqui é o seguinte. É, isso aqui é o facão. É a suspensão traseira da Kombi. É, vai essa barra de torção aqui, ó. Com esse facão. Esse facão aqui é o antigo da minha Kombi. O Tarcísio arrumou esse aqui novo pra gente. E ele vai lá dentro lá, galera, essa barra de torção, ó. Isso aqui é a suspensão traseira da Kombi. É, meu, ela torce a ponto de fazer o efeito da suspensão aí. Mais o amortecedor. Olha lá, o Tarcísio tá mostrando como é que é o funcionamento ali. Nós vamos substituir toda essa peça, então, por essas daqui, ó. O Louco é uma peça que sofreu bem menos desgaste do que essa minha. Que periga, talvez, quebrar. Esse aqui tá empenado, então precisa trocar. Então, vamos colocar tudo novo aí. Hora boa, né? É a melhor hora do dia. Pedimos um lanche aqui, pô. São 11h45 da noite. Nós ainda estamos trabalhando na Kombi. Olha a minha situação. Vou mostrar outra mão aqui, ó. Dá uma olhada. E aí, Tarcísio? Pura graxa das homocinéticas, né, bicho? Nossa, assim, ó. Mexer com homocinética não dá, não, pô. Quem do lado do meu hambúrguer? Dá uma olhada nisso aí. Deus do Deus. Pode falar o que quiser da cor da minha mão, ó. Mas eu lavei. Isso é graxa. Graxa não sai, pô. Aí, ó. Anticorpos. Salve, salve, galera. É isso aí, ó. Vou botar o homem pra trabalhar lá, ó. Ele fica aqui ministrando, dizendo, ó. Faz isso, faz aquilo, ó. Olha o talento que a Maria tá ganhando, ó. 2h40 da manhã, hein, Tarcísio? Você é hora de tá montando burrinho de freio, meu irmão? Rapaz, se Deus ajuda, aquele cedo maduro, quem dorme então, meu parceiro? Ah, nós já estamos ajudados, rapaz. Olha aqui, pô. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu acender a luz aqui, calma aí. Aí, ó. Então tá aí, galera, ó. Pintamos a caixa de roda. Tá tudo certinho. Colocamos o molão. O cubinho tá aí também. Ficou bem top, ó. Kitzão monstro na marionilha. Eu tô derrotado, meu. Caramba. Hoje é o segundo dia na oficina, que já vai pro terceiro. São quase três horas da manhã e ainda estamos aqui trabalhando na Kombi. O objetivo é terminar hoje, pra baixar ela hoje ainda, pra amanhã cedo alinhar. Nós viramos o dia e amanheceu chovendo, meu. Olha aí. Muita chuva na Kombi. Cara. Olha a minha cara de acabado. Olheiras. Derrotado, meu. Sujo de graxa. Que dia trash. Esse é o resultado de uma madrugada em claro aí, ó. Arrumando a Kombi. É a minha situação. Já lavei os braços da Arsílio. Já até tomou um banho. Tá limpinho. Mas olha aí, galera. Só pra vocês verem a diferença. Olha essa canela. Pra essa aqui, meu. Essa é a realidade do Kombi aí, ó. Dá uma olhada. Olha a situação. A cor do pé. Ó. Olha aí, Bates. Como é que tá com as correntes. E aí, meu irmão? E aí? 10 horas da manhã e tá finalizada, hein, bicho? Finalizada, entregue. Maria Olívia e já o dado talento nela. Olha como ficou alta. Perfeito. Não é só a suspensão, não, né? Fizemos freio, trocamos as homocinéticas. Um monte de coisa, pessoal. O Maria Olívia, ó. Tá top. A coisa que me preocupa agora é um vazamento lá no motor. Que voltou, né, Darcy? Tá vendo a coisa lá, meu. Tá vazando muito lá. Só que, bicho, a gente já tá mais de 24 horas acordado, trampando na Kombi. A ideia agora é só descansar mesmo e o motor a gente vê depois. Salve, salve, aventureiros do YouTube. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Graças à ajuda de vocês aí que o nosso canal aqui do YouTube tá cada vez maior. Peço que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que deixe seu like. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber novas notificações. E eu quero falar pra vocês também sobre a rifa do nosso drone, galera. Esse drone Spark que faz essas imagens incríveis que você tá vendo aí. A gente tá rifando ele. É 20 reais cada número. Me manda mensagem nesse número de WhatsApp que tá aparecendo aí no cantinho da tela. Pra você concorrer esse drone incrível. Fazer essas imagens top igual essa que vocês estão vendo aí. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. É direto comigo. Um abraço bem grande meu e do Barão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.